Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à 18ª Semana da Matemática UEMP Jacarezinho 2021. Com o tema matemática nas redes, eu sou a Jaqueline, aluna do quarto ano de matemática aqui da UEMP Jacarezinho. Gostaria já de agradecer primeiramente a presença de todos até aqui. Hoje é a nossa última noite de palestras nesse evento que tem sido um sucesso tremendo, né? E lindo, e muito cheio de rico em conhecimento também. Gostaria também de lembrar o pessoal, né? Que as listas de chamadas vão ser disponibilizadas ao final das palestras, tá? Hoje a gente vai ter a palestra com o tema 60 anos da matemática UEMP Jacarezinho, com os nossos palestrantes, né? Professor doutor José Carlos Gomes e o professor doutor diretor também do Centro de Ciências Humanas e da Educação, nosso querido CCHE, Alfredo, realmente Alfredo, perdão, Alfredo Moreira da Silva Júnior. E professora mediadora e também doutora e dedicadíssima coordenadora de curso, Anália Maria Dias de Góes. É um privilégio tremendo, tá? Um privilégio muito grande estar entre vocês participando desse evento. Passo a palavra pra ele. Bem-vindo, Alfredo. Boa noite pra todo mundo. Boa noite... Nossa coordenadora de curso, professora Anália. Nosso palestrante, professor José Carlos. Grande amigo, né? Que está tornando a casa. Saúdo a comissão organizadora desse grandioso evento. Aos participantes também. E principalmente a Jaqueline, né? Tem nos dado aí o maior apoio pra que a gente possa estar aqui. O Everton, né? Nós já conversamos agora há pouco. E... Muito obrigado, Everton, por estar fazendo essa tradução pra nós. Pessoal, durante a semana, nós tivemos muito conhecimento, felizmente, né? Nos foram apresentados aqui várias possibilidades de utilização das tecnologias, das redes, das redes, mas não só, né? Das redes também, outras metodologias que nos foram apresentadas nas palestras da noite, hoje nas palestras da tarde. E... E eu fiquei, assim, muito feliz com o ritmo desse evento, né? Com o empenho de todos participantes, organizadores, né? Os alunos que... que se empenharam demais pra que esse evento fosse possível. Nessa semana, nós fomos levados a refletir sobre esses desafios, né? Que se colocam ao longo desse início, né? Desse limiar de século XXI. Nós, docentes mais experientes, nos deparamos com o fato que, às vezes, nos passa despercebidos. O fato de que vocês já nasceram conectados, né? Vocês... vocês não sabem, simplesmente não têm noção de como é a vida sem estar conectado. E... há um choque de gerações. Confesso que na docência e mesmo na pesquisa, e no caso, meu especificamente, né? Eu falo sobretudo da pesquisa em humanas, nós perdemos muito tempo, né? Nós exploramos pouco as possibilidades que a tecnologia nos traz. Mais recentemente, eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisadores da UEPG, que, felizmente, fizeram uma parceria com o pessoal da TI e também da matemática. E, dessa parceria, houve, então, trabalhos notáveis brilhantes e brilhantes da área de humanas usando tecnologia, usando cálculo, estatísticos, enfim, né? Mas, principalmente, a inteligência artificial para fazer a tabulação desses dados. E não só a tabulação, né? Para ajudar, inclusive, na análise. Então, para mim, foi uma experiência muito boa e eu simplesmente cito aqui, né, para vocês, para a gente não ficar só na teoria. Sim, existem muitas possibilidades e essa semana foi extremamente importante em meu ponto de vista para que fossem apresentadas essas possibilidades para todos, não só para vocês da matemática. Eu quero justificar a ausência nesse fechamento, né, no último dia da semana da matemática, da nossa reitora e do nosso vice-reitor que passaram o dia de hoje em Curitiba tentando resolver alguns problemas da universidade relativos a reformas, a voltas às aulas, etc. E também a ausência do nosso diretor de campos que por problemas particulares nos avisou que não não poderia participar. De qualquer maneira, é uma satisfação muito grande estar aqui, não vou me alongar porque a estrela da noite é o nosso querido amigo, né, professor José Carlos e eu só queria dizer que a história ela está longe longe de ser a mestra da vida. Durante muito tempo, uns 150, 200 anos atrás, havia essa percepção de a história mestra da vida. Não. Infelizmente, algumas pessoas, de fato, a maioria das pessoas tem uma memória muito curta. elas quase sempre se esquecem dos acontecimentos desagradáveis, mas também dos acontecimentos agradáveis, dos defeitos e das qualidades das pessoas com que tiveram contato, das experiências que tiveram. E, por isso, se a história serve para alguma coisa, talvez não seja para ser mestra de ninguém, mas pelo menos para a gente exercitar um pouco essa memória, para a gente valorizar aquelas pessoas que, num dado momento, estiveram em nossa vida, estiveram numa instituição como a UEMP, como a antiga Fafija, deixaram a sua marca e, enfim, deixaram seus frutos aqui. Eu sou fruto da formação que essas pessoas puderam proporcionar. Alguns deles estão aqui. Alguns me ajudaram como professores, outros como colegas, outros ainda como amigos. Jamais esquecerei deles. Podem ter certeza disso. E, tampouco dos seus ensinamentos. Então, o dia de hoje, ele faz esse paralelo entre a atualidade, entre o futuro, que são vocês, mas também com o passado. Um passado de autos também de baixos. Um passado de alegrias, mas também de tristezas. E esses colegas, não vou nomear aqui, porque é surpresa, depois eles vão se apresentar e serão apresentados, vão falar um pouco disso, assim como o professor José Carlos, que é um profissional extremamente qualificado, acima da média, foi nosso colega, muito contribuiu para a antiga faculdade de filosofia e para o embrião da nossa universidade, e muito tem contribuído para o ensino superior do estado de São Paulo, tanto privado quanto público. Enfim, sejam bem-vindos novamente a esse evento, e em breve, eu retorno após as palestras para fazer novamente agradecimentos por tudo que vocês realizaram até aqui, mas eu fecho minha fala dizendo que que hoje à tarde na exposição que ocorreu sobre o PIBID, sobre a residência pedagógica, eu estava analisando que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. No furor das falas dos docentes envolvidos, tanto da universidade quanto da rede pública, de alguns alunos, nos comentários, a gente percebe que nós estamos realmente no caminho certo, nós estamos avançando, e apesar de todas as dificuldades, nós vamos superá-las, e, enfim, nós teremos essa possibilidade de fazer bons profissionais, e esses profissionais, por sua vez, serão o futuro da universidade e da nossa sociedade. Muito obrigado a todos, passo a palavra para a professora Anália. Boa noite a todos, a todas, sejam bem-vindos à última noite da nossa 18ª Semana da Matemática. Uma grande noite, a noite em que comemoramos os 60 anos do curso de matemática Campos Jacarezinho. um dos cursos mais antigos da Universidade Estadual do Norte do Paraná, antes a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho, nossa querida Fafija. Já na Fafija, teve o seu início na década de 1960 com o funcionamento de sua primeira turma de matemática. na década de 70 o curso foi transformado em curso de ciências biológicas com habilitações em matemática, física e química que perdurou até meados do ano 2000 quando então o curso volta a ser ofertado na modalidade licenciatura de matemática. O curso de matemática durante os seus 60 anos contribuiu para a formação de muitos profissionais da região e que hoje estão espalhados por todo o Brasil. Durante essa semana tivemos compartilhamentos nas redes sociais, no Instagram e Facebook dos depoimentos de alunos egressos que passaram pelo curso e também registraram esses momentos com fotos da época. Inclusive fotos das primeiras semanas da matemática denominada Comissão Imagem. Na noite de hoje teremos a honra de conhecer um pouco mais dessa história por meio do professor doutor José Carlos Gomes de Oliveira, nosso anfitrião. Ele quem nos guiará por essa história tão emocionante do curso e nos apresentará alguns dos antigos professores a quem respeitamos muito. Para darmos início a essa noite de celebração e alegria, vamos conhecer um pouquinho do nosso palestrante. O professor doutor José Carlos Gomes de Oliveira possui graduação em licenciatura plena em matemática pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho em 1971. Graduação em licenciatura em pedagogia Faculdades Integradas Regionais de Avaré em 1977. Mestrado em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Unesp de Rio Claro em 1993. E doutorado em Educação Educação Matemática pela Universidade Estadual de Campinas Unicamp em 1999. Atuou como docente e chefe do Departamento de Matemática da antiga Fafija e exerceu a função de vice-diretor e diretor também da Faculdade Estadual de Filosofia e Ciências e Letras de Jacarezinho Paraná. Exerceu a função de diretor fundador da Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos, professor pleno do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, diretor fundador da Faculdade de Tecnologia de Garça, FATEC Garça, diretor fundador da Faculdade de Tecnologia Estudante Rafael de Almeida Camarinha, FATEC de Marília, e diretor da Faculdade de Tecnologia de Mauá. Exerceu a função de assessor técnico da Superintendência do Centro Paula Souza. Atualmente, atua na área de gestão de parcerias e convênios do Centro Paula Souza. Tem experiência na área de gestão educacional e de matemática, com ênfase em cálculo diferencial e integral, atuando principalmente nos seguintes temas, gestão educacional, matemática, estudo, ensino, professores, formação de professores, educação, ensino, modelagem, matemática e educação matemática. E é com grande satisfação que passo a palavra ao nosso ex-professor José Carlos Gomes de Oliveira. Professor, seja bem-vindo e que alegria revê-lo. Muito boa noite, obrigado, Anália, pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje com vocês. É uma satisfação enorme poder falar novamente para os alunos da Fafija. Fafija que eu falei para os alunos durante 32 anos, cinco meses e cinco dias. E, agora, eu retorno numa fala, num momento importante do curso do curso de matemática quando nós estamos celebrando os 60 anos de existência do curso. Muito obrigado pelo convite que me foi feito, Anália. Fiquei lisonjeado e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade para trazer essa história hoje para todos aqueles que estão nos ouvindo, os quais eu os cumprimento com uma boa noite. eu quero também agradecer ao professor Alfredo pela apresentação feita e fiquei também lisonjeado pelos elogios dele e agradeço muito. E eu até digo assim, o professor Alfredo é um grande amigo do tempo de início da carreira docente dele aí na Fafija. Então, nós nos conhecemos há muitos anos. muito obrigado, professor Alfredo, pelas palavras também relacionadas ao meu nome. Bem, hoje é um dia especial, um dia que nós vamos encerrar a semana de matemática, um dia que nós vamos fechar todos os pensamentos e as reflexões que foram feitas durante essa semana. Eu preciso criar uma situação agora e eu convido a todos para me acompanhar nessa situação que eu vou criar. Eu vou dizer que nós vamos fazer uma viagem no tempo. E para nós fazermos essa viagem no tempo, nós vamos embarcar numa nave, uma nave chamada Lembrança. nessa nave nós vamos viajar e vamos nos direcionar para um destino chamado Fafija. Dentro desse local, dentro da Fafija, nós vamos caminhar até o departamento de matemática. e lá no departamento de matemática nós vamos olhar para diversas janelas que vão nos mostrar horizontes diferentes. Vamos enxergar horizontes que estão tão distantes, outros horizontes que estão mais perto e outros horizontes que estão muito perto. No horizonte mais distante, ele está no século XX, no século passado. No horizonte mais próximo, já será no século XXI. No século XX, nesse horizonte que nós vamos adentrar os nossos olhares, os nossos pensamentos, as nossas lembranças, nós vamos começar na década de 50, no finalzinho da década de 50. No final da década de 50, no mês de julho de 59, alguns cidadãos de Jacarezinho tinham um sonho e correram atrás de um objetivo. objetivo. O objetivo era trazer para o interior do Paraná uma escola de ensino superior. E pela pujança e pelo destaque, pela importância de Jacarezinho no Paraná, naquela época, se reuniram o grande educador bispo diocesano da diocese de Jacarezinho, Dom Geraldo de Proença Sigô, que, em companhia do atual prefeito municipal, o senhor Benedito Moreira, foram até Curitiba conversar com o então governador, na época, o senhor Moisés Dupion. Conseguiram do governador que fosse criada a primeira escola de ensino superior do interior do Paraná. E, por meio do decreto estadual 23.829, que foi publicado no dia 17 de julho de 1959, foi criada a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho. Claro que eu estou falando da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho, porque, ao ser criada, foi também criado o curso de Matemática. Não só o curso de Matemática. Foram criados os cursos de Letras Neolatinas, o curso de História, e o curso de Pedagogia. Esses quatro cursos foram autorizados para funcionar já no início de 1960. Então, em 59, julho, criou-se a faculdade, em janeiro de 60, saiu autorização de funcionamento para esses quatro cursos. E aí, começa a funcionar o curso de Matemática na Fafis. Aí, o curso de Matemática começa a funcionar e nós temos a presença de diversos professores nesse momento da criação do curso de Matemática. Nós temos a presença de diversos professores de Matemática que nós conhecemos. nós conhecemos porque eles estiveram lá durante muitos anos sustentando toda a educação superior feita no curso de Matemática. Eu tenho que lembrar de alguns aqui, eu me lembro do professor Wilson Claudino de Araújo que era professor de Cálculo. Me lembro da professora Suzy que era professora de Álgebra. Me lembro do professor Rubens que dava aula de Geometria Analítica e usava um livro do Herbert F. Pinto para ensinar Geometria Analítica. Me lembro do professor Giovanni que dava aula de Física. Gostava muito de usar o livro do Resnick Halliday nas suas aulas de Física. Eu me lembro do professor Guido. O professor Guido que dava aula de desenho geométrico e de geometria descritiva. Com todos aqueles seus teoremas, o T0, o T1, o T2, para nós aprendermos desenho geométrico. me lembro do professor Mitu Minami dando aulas também de cálculo numérico e gráficos. Então, eu me lembro muito bem desses professores e de outros professores também que estiveram lá que marcaram presença e que não estão na minha memória agora para lembrar os nomes. Mas, mais uma, professora Anaíra Andrade de didática, professor Paulino Schneider de prática de administração escolar. Bem, é impossível eu lembrar de todos porque já se passaram muitos anos. Isso que eu estou falando para vocês estava acontecendo já na década de 60, já na década de 60, por volta do ano 68, 69, 70, 71. Então, criou-se o curso de matemática e eu quero agora nesse momento aproveitar que eu estou falando desses professores e quero convidar para fazer parte aqui comigo desse palco que eu estou aqui fazendo a minha palestra um docente que foi meu professor no curso de matemática. foi meu professor no curso de matemática e depois nós fomos colegas de trabalho e ele é um grande amigo é um grande amigo e irmão eu quero convidar para fazer parte comigo aqui nesse palco o professor Guido. Boa noite Guido muito obrigado a gente fica numa emoção a emoção é muito grande reviver o tempo eu entrei na na Fafija em 1965 me lembro perfeitamente agosto de 65 primeira aula que eu dei tinha somente quatro alunos a gente estranhava mas depois foi evoluindo a gente eu trabalhava na Pefasa nessa época e pegava um fusca à noite saia seis horas do serviço e para chegar a sete e pouco em Jacarezinho e o trecho de Ourinhos a Jacarezinho era terra pedra depois aí asfaltou-se primeiramente o trecho entre a usina de Jacarezinho e a cidade de Jacarezinho já melhorou a metade do percurso e posteriormente em 1969 concluiu o asfalto entre Ourinhos e a usina aí nessas alturas o trecho de Ourinhos a Jacarezinho já estava todo asfaltado eu aproveitei troquei meu fusca para um carro grande o Opala e nunca mais saí de carro grande até hoje é muito bom agora a gente lê Moidão nós estamos na década de 60 você deu sua contribuição na década de 60 fica comigo aqui na sala fica comigo aqui no palco fica comigo eu vou caminhar mais um pouquinho e eu vou e nós vamos conversando tá bom? pois não tá bom tá bom então assim eu fiz questão de convidá-lo para vir para o palco comigo justamente porque você é merecedor de todo o respeito e de toda consideração da minha parte e de todos aqueles que foram seus alunos tá muito obrigado aí na década de 60 que falei que nós estávamos o primeiro diretor da Fafija foi o Dom Geraldo de Proença Sigô que ficou de 60 até 64 depois dele entrou o professor Wilson Claudino de 64 a 67 depois o professor Antônio Dorabialo depois que foi de 67 a 71 depois o professor Giovanni Javina Bianchi que eu citei aqui como professor de física foi de 71 a 75 depois o professor Silvestre Marques de 75 a 79 eu tive um enorme prazer de ter sido vice-diretor na gestão do professor Silvestre Marques e depois substituí-lo no último ano de mandato dele que havia sofrido um acidente automobilístico eu assumi a direção da Fafija por um ano e pouco depois do professor Silvestre Marques veio o professor José Caliço de Salles de 79 a 83 depois a professora Cássia de 83 a 87 depois a professora Edila Rocha Garbellini foi de 87 a 91 novamente a professora Cássia Rocha Pimentel assume a direção de 91 a 95 e 95 até 2000 ficou o professor Renatinho o professor Renato Aides Ribeiro e depois continuou de 2000 a 2004 e 2005 assumiu a professora Ilka Sete a grande amiga nossa grande professora grande profissional e aí depois de 2008 virou depois a universidade que é o EMP e aí foram outros professores que começaram a assumir a reitoria e as diretorias bem eu falei um pouco da Fafija por quê? porque curso de matemática está dentro da Fafija está dentro da Fafija eu eu passei pelo curso de matemática como aluno como professor e depois como chefe de departamento no curso de matemática passamos por diversas etapas no curso de matemática por que eu digo diversas etapas? existia o curso de matemática e em 74 Conselho Federal de Educação extinguia através da resolução 30 barra 74 extinguia os cursos de licenciatura plena de matemática nas instituições públicas principalmente e isso era em função de uma reforma de ensino que estava acontecendo no país em que eles queriam formar professores de ciências mas que ensinassem ciências biologia matemática física e química era um professor que tivesse esse conhecimento mais aberto e eles queriam formar professores desse tipo para trabalhar no ensino fundamental e para fazer isso eles tinham que eles tinham que extinguir os cursos de matemática e criar então esse curso de ciências com habilitação em química habilitação em biologia habilitação em física em química e com isso nós tivemos que encerrar o curso de matemática licenciatura plena na Fafísia e criarmos o curso de ciências com essas habilitações mas o curso de matemática ele continuou funcionando até formar a última turma e depois ele ficou como se fosse uma brasa acesa no peito de todos nós que estávamos lá no departamento nós tínhamos aquela brasa no peito pronta para ser novamente uma chama forte e nós tínhamos esperança de que ela um dia reacenderia e ela já em na década de 90 só que nós fomos conseguir reacender essa brasa que estava no nosso peito aí eu tenho também um amigo que foi meu aluno no antigo ginásio que depois foi meu aluno na faculdade que foi aluno do curso de ciências do curso de várias habilitações na Fafisa eu quero trazer também aqui para o palco comigo um grande professor grande amigo uma pessoa ímpar que é o meu amigo professor Kiko por favor Kiko venha comigo aqui boa noite Kiko que prazer tê-lo aqui Kiko boa noite prazer é todo meu uma abençoada noite a todos e de fato como o professor José Carlos disse na realidade eu comecei na Fafisa ainda quando criança aluno no ginásio de aplicação do curso então uma época funcionou lá onde é o colégio Elo é o colégio Cristo Rei e funcionava a Fafisa durante a noite e durante o dia era o ginásio de aplicação e boa parte das aulas que eram ministradas elas eram ministradas por alunos da graduação e com a presença do professor da prática de ensino e com isso a gente ganhava muito porque as as aulas eram espetaculares principalmente as aulas de ciência que eles traziam todo um material específico para cada aula e a gente ficava maravilhado com aquilo então criava um entusiasmo na gente aquele desejo de aprender de estudar de conhecer de descobrir então isso me marcou muito inclusive alguns concursos que eu fiz inclusive da polícia científica bem depois já como professor da universidade no concurso porque é uma área de ciências muitas coisas que eu respondi no concurso com certeza eu me lembro que aprendi ainda no ginásio de aplicação então foi uma coisa muito bacana muito gratificante e aí então eu no curso eu fiz o curso de ciências com habilitação fiz primeiro habilitação em química porque eu tive um professor tanto no segundo grau quanto no curso de ciências que era um professor assim até depois foi diretor também da Pafígia e até foi padrinho de casamento meu padrinho de casamento e era um professor de química assim uma pessoa assim muito bacana rígido mas muito atencioso muito dedicado aos alunos e profundo conhecedor do assunto tinha uma didática espetacular eu gostei muito e acabei fazendo a minha habilitação em química primeiro aí um dia fui fazer um curso em Londrina de simetria molecular com aplicação de espectroscopia infravermelho e Raman e aí eu comecei a perceber que eu precisava estudar matemática para aprender melhor a química e foi aí então que eu comecei a fazer a habilitação em matemática e aí no curso de matemática me deparei com uma turma muito boa uns professores espetaculares que por sinal dois já foram apresentados a todos aí e aí então eu fui ficando mais entusiasmado das coisas e com isso eu acabei fazendo meu concurso no ensino médio em matemática aí comecei ver as aplicações da matemática e comecei a ficar entusiasmado com isso e aí acabei fazendo o concurso em matemática e depois comecei a dar algumas aulas como voluntário no curso e depois teve o concurso na Fafija eu fui tendo a graça de passar e comecei a trabalhar como professor efetivo e também eu percebi que o curso de ciências a gente tinha e as habilitações a gente tinha aula até para meia-noite da sete até cinco para meia-noite e às vezes tinha aula aos sábados também que eram seis aulas por noite e então eu depois como professor senti um pouco como aluno e depois como professor o seguinte problema no curso de ciências estudava física, matemática biologia essas quatro permitavam todo o curso de ciências para depois a pessoa fazer a opção para qual das habilitações ela pretenderia só que o curso de ciências ficava um tanto pesado porque os alunos que gostavam mais de biologia eles tinham um pouco mais de dificuldade na área de física e matemática e os da área de física e matemática às vezes tinham um pouquinho de dificuldade com os nomes complexos da biologia então era uma coisa assim que criava um certo peso uma dificuldade a mais para o aprendizado e como o professor eu sentia isso para poder transmitir o assunto aos alunos dificuldade porque a sala de certa forma ela era heterogênea levando em consideração o propósito de cada aluno então dava-se uma certa dificuldade para a gente mas por outro lado é possível adquirir mais experiência no trato com os alunos e na forma de direcionar os conteúdos conforme a necessidade do aluno então isso me ajudou bastante porque aí a gente começou a batalhar para ter o curso de licenciatura plena e matemática plena específico em matemática e até que conseguimos e isso ajudou bastante a gente no desenvolvimento das coisas do modo das aulas procurar diminuir a dificuldade do aluno principalmente eu fui professor ainda estou sendo professor de cálculo no diferencial integral no caso estou dando um, dois e três e o cálculo é uma disciplina que o cálculo a matemática assusta um pouco mas o cálculo ele começa com os conceitos que pode um pouco daquele como do dia a dia como aluno de ensino médio e aí então e até porque de um tempo para cá o conteúdo de cálculo que tinha no ensino médio foi tirado então dificultou mais ainda então a gente bem procurou por essa experiência no curso de ciência então a gente batalhar para procurar fazer um trabalho mais direcionado ao aluno mais fácil dele compreender e aquelas demonstrações complicadas a gente procurou agora fazer mais demonstração fazer o aluno entender intuitivamente para depois ele compreender a matemática propriamente dita então é assim a gente vem trabalhando Kiko eu queria também aproveitar nós temos mais um amigo nosso grande professor também que estudou na Fafija que lecionou na Fafija que faz parte da história do curso de matemática da Fafija eu quero convidá-lo também para fazer parte aqui conosco dessa sala que nós estamos montando aqui para nós conversarmos sobre a história do curso de matemática quando foram criadas essas habilitações nós trouxemos também um outro amigo um grande professor que está presente aqui conosco e que eu gostaria de trazê-lo aqui para o nosso auditório aqui para nós conversarmos também é o professor Nelson Nelson Cardoso muito boa noite boa noite Nelson muito boa noite a todos aí paz e bem a todos que prazer tê-lo aqui conosco viu Nelson é confesso que para mim de muito contentamento muita alegria muita emoção principalmente ao receber o convite do meu cumpade vou tratá-lo de cumpade Zé Carlos foi meu professor daí tenho a honra o prazer também de estar vendo aqui o meu bem pertinho da gente que o meu querido seu amigo professor Guido professor Kiko meu também eterno cumpade querido né o a minha trajetória acadêmica talvez fuja do tradicional porque eu comecei a estudar no primário quando ela falava assim o primeiro ano primário e mudou tudo hoje eu já entrei com oito anos na escola quer dizer um pouco já tarde hoje com oito anos eu já estou lá no terceiro terceiro ano fundamental um né e então a minha vida acadêmica ela foi traçada assim nesses moldes e morando em fazenda saindo quatro horas da manhã para poder fazer educação física às seis horas da manhã naquele tempo que era tudo muito diferente mas foi de grande valia né e nesses primeiros anos assim eu tinha uma paixão muito grande pela matemática que era aquela matemática quando me deparei com os meus probleminhas de matemática né e fui caminhando mas quando eu passei para o ginásio eu senti uma grande dificuldade inicialmente mas me lembro assim do que me fez ficar apaixonado pela matemática quando um professor lá na terra do Koga o professor Koga irá por onde eu nasci né inclusive era um japonês que dava aula de matemática ele chamava Rui Stakimatsu e ele fez uma expressão resolveu uma expressão algébrica literal toda literal e cujo resultado era x igual a am ou t me fez eu voltar no tempo e ficar mais apaixonado pela matemática e começar a estudar mais ainda e fui embora aí fiz o agrícola né depois fiz a agrimensura e aí fui trabalhar numa fazenda e depois a fazenda parou com aquele movimento todo e eu resolvi fazer o vestibular de matemática tava 15 anos fora da escola e vim na Fafija com medo danado fiz o vestibular passei lá e enfim fiz a curso de ciência a habilitação em matemática depois fiz especialização em matemática e tive a honra e o prazer de sentar ao lado desses grandes mestres aí professor José Carlos professor Guido professora Suzy que tá tendo não sei se ela está na sala ou não mas eu estendi o convite a ela professor Foga também foi estendido o convite enfim é uma honra muito grande mesmo porque a nossa história de vida nós não a escrevemos a duas mãos sozinho mas a quatro a três quatro cinco seis e vocês são essas mãos que ajudaram me ajudaram a escrever a minha história de vida e continuo ajudando até hoje e isso é que vale a pena a gente retornando aqui num momento bastante importante da vida da nossa querida Fafija antiga Fafija hoje o EMP né que é de grande importância não só para o norte do Paraná mas para todo o Brasil praticamente que nós temos professores aí todo o Brasil formados aqui na nossa faculdade muito bom Nelson muito bom é isso essa essa história de vida sua que nós já conhecemos também né é ela ela é emocionante emocionante e eu queria agora dar uma caminhar um pouquinho né nessa sala que nós estamos caminhando olhando pelas anelas e vendo os horizontes diferentes né nós vamos para uma outra janela agora e vamos falar um pouquinho do nosso departamento de matemática né só que antes de eu falar do departamento de matemática eu queria mais um dedinho de prosa do Guido né o professor Guido tem muita história para contar né e gostaria que o professor Guido contasse para a gente um pouquinho como é que foi o comecinho do curso de matemática ele que foi professor desde o início do curso de matemática como é que foi aquele comecinho né contar para a gente pelo menos os primeiros quatro anos do curso de matemática como é que eram as aulas contar para nós as dificuldades que ele que ele encontrou para começar a trabalhar numa faculdade estava iniciando né e ele viajando de Assis para Jacarezinho né nessa estrada de terra aí de de Ourinhos para Jacarezinho né no Fusca dele depois mudou para o Opala então como é que era essa esse trabalho dele né como professor na Fafisa nesses primeiros anos conta para nós professor Guido tá obrigado Zé Carlos é uma alegria então eu lembro como se fosse hoje o professor Wilson Claudino ele era o o diretor da Fafisa e tinha matéria geometria descritiva e desenho geométricas tinha muita dificuldade de encontrar professor nessa área e não sei alguém não sei se foi o professor Rupes ou qualquer falou para ele que tinha um engenheiro recém formado em Assis e que o curso de engenharia tem muito tem muito a ver com essa matéria e ele me procurou né eu fiquei contente tá pensei fiquei um pouco de dúvida mas topei a parada porque o meu serviço na Fafisa antigamente Estrada de Fé Sorocabana era um serviço muito pesado eu tomava conta do trecho que ia de Ourins até Presidente Prudente quase 300km de linha Fé e trabalhava agora e o curso era à noite então eu tinha que estar às 7h30 porque começavam as aulas lá em Jacarezinho aí tá começou primeiro dia de aula lembro até hoje eu cheguei mais cedo lá fui numa churrascaria que tinha aí em Jacarezinho e tá pra me preparar bem pro externo gravata tudo tudo nos conforme e a hora que eu entro em sala de aula era no no Rui Barbosa viu funcionava ali no Rui Barbosa tinha 4 alunos somente ali eu lembro de uma Maria os outros eu não lembro o nome tinha um quase tinha um problema na perna coitado não lembro direito o nome dele mas foi o pessoal tinha boa vontade eu notei que o nível assim como a matéria era um pouco abstrata mas foi foi um curso bom foi gostando foi dando depois começaram a aparecer mais alunos foi indo foi indo e o curso foi melhorando e os alunos nossos eles começaram a ter sucesso porque porque muitos desses alunos nossos eles faziam concurso para o Banco do Brasil e passava fácil lá e o Banco do Brasil na época era considerado um dos melhores empregos do Brasil sabe então era sinal que eles tiveram tiveram uma formação muito boa na Fafiche os professores da época que eu me lembro tinha o professor Giovanni que era professor de física a professora Suzy que dava parte de álgebra né parte de álgebra tinha mais algum lá que eu não lembro tinha um tinha um professor também até muito engraçado ele era de Curitiba e vinha ele era engenheiro do DR se não me engano ele se chama Felisberto vocês devem ter lembrado dele professor Felisberto e a gente foi tocando o curso até passou os anos 70 iniciou-se os anos 70 depois virou curso de ciência eu me afastei um pouco por questão de serviço da ferrovia tirei algumas licenças afastamento sem vencimento somei com licença prêmio uma opção de coisa e fiquei mais ou menos uns 4 anos fora depois quando eu voltei aí só já não tinha mais o curso de matemática já era foi em meados de 70 só tinha os cursos de habilitações então eu dava aula nas habilitações as minhas matéria e e a gente tem lembranças muito boas muitos alunos às vezes encontro estou no shopping lá de Londrina lá encontro vem conversar com a gente ter alunos que foram inclusive deputados outras coisas tudo gente importante que eles conversaram onde a gente parou é uma felicidade hoje eu encontro com vocês fico feliz porque eu já estou no ocaso da vida então a gente olha para trás e vem que deixou um rastro isso é motivo de felicidade então eu estou muito contente estar com vocês muito bom Guido muito bom então você veja que nós caminhamos um pouco agora fomos olhar para a janela da década de 70 estamos olhando na janela de 70 não é Guido mas agora eu cheguei na Fafígia como aluno em 67 na década de 60 e fui aluno até 71 do curso de matemática foi nosso aluno brilhante aluno foi seu aluno inclusive é um brilhante aluno me lembro obrigado obrigado Guido aí eu tenho eu tenho uma uma lembrança Guido que você você seguia o livro um livro de desenho geométrico né que era era uma bíblia do Marmo do Marmo isso mesmo professor Marmo foi professor meu um grande professor um dos maiores professores de desenho que já existiam no Brasil já Deus o tenha muito bom muito bom muito bom bom aí nós estamos aqui reunidos né em quatro professores professor de professor né professor de professor de professor e agora eu recebi uma mensagem aqui agora eu fiquei emocionado mas eu vou eu vou me segurar aqui né nessa emoção né e eu quero convidar para participar conosco no nosso palco aqui hoje um grande amigo nosso excelente professor os alunos adoravam esse professor os alunos sempre perguntam dele para mim faz muitos anos que eu não vejo quero convidar para participar conosco aqui o professor Luiz Koga oba liga a câmera Luiz vivo Koga consegue entrar aí Luiz vamos ver vamos ver se o Luiz consegue aparecer aí para a gente deve estar com algum probleminha lá mas é já que ele aparece aí espero que ele apareça não sei se está me ouvindo tem um professor também da época do Koga muito bom mas bom mesmo dos melhores que passaram por aí mas depois ele foi embora ficou pouco tempo aí fez concurso para fiscal de renda professor Milton não sei se você lembra dele o Kiko lembro claro que lembro lembro sim muito bom professor não tem ele de origem muito amigo do Koga aos fins de semana assim a gente às vezes ia lá na casa dele sexta-feira à noite e ele fazia um churrasco para a gente lá um cara espetacular viu muito competente é o Milton Garcia isso ele mesmo é o Milton Garcia inclusive ele foi autor de uma coleção de livros né de quinta a oitava série publicado pela editora editora do Brasil né é ele mesmo ele chegou a trabalhar na Fafija também não trabalhou há um tempo lá eu lembro dele lá muito bem é eu acho que ele deve estar com algum problema lá na transmissão dele mas ele ele está com está com o nosso link em qualquer momento desse ele com certeza vai entrar bem isso é nós nós tivemos à frente do departamento de matemática por diversos mandatos né eu eu participei como chefe do departamento de matemática junto com 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 Guido com o Kiko com o Nelson diversos colegas nossos né eu fiquei de 72 a 74 né na chefia do departamento eu comecei a lecionar em 71 na Fafísia em 72 além de professor eu era também chefe do departamento porque 72 até 74 depois eu voltei na chefia do departamento de 79 a 80 voltei depois fiquei depois de mais 81 e 82 e eu me lembro que a gente revezava né a chefia de departamento pra não ficar pesado pra ninguém como nós éramos poucos professores nós nem fazíamos eleição vocês se lembram disso a gente fazia uma conversa né agora é a sua vez de tocar o departamento né muito ocupado era consenso era consenso né agora é o Kiko que vai cuidar do departamento era era outro mandato era o Guido que tocava o departamento e a gente ia revezando assim eu me lembro que eu fui três vezes chefe de departamento nessa brincadeira de trocar chefia de departamento e cada vez que trocava dois anos a gente tinha que ficar lá né firme à frente do departamento eu no intervalo aí de 74 para 79 eu não estava na chefia do departamento foi no intervalo que eu fui que eu assumi a vice-direção da Fafija né e depois eu assumi também a direção da Fafija no final do mandato do professor Silvestre Marques então nós trabalhamos sempre juntos né formando um grupo olha o Koga aí ah que prazer Koga beleza que legal te ver puxa vida olha aí agora nós estamos com o Koga o Kiko o Nelson e o Guido né juntos trabalhamos juntos né Koga é muito tempo né Guido durante muito tempo né Koga eu estava falando aqui né eu estava falando aqui do departamento de matemática que a gente revezava a chefia de matemática né cada mandato a gente falava agora é a sua vez de colaborar com o departamento e a gente ia revisando revezando né a chefia do departamento o Koga foi um tempo muito bom foi um tempo muito marcou a época né marcou a época né Koga Koga você começou em que ano lá na Fafija Koga conta um pouquinho pra nós eu comecei olha comecei mesmo foi em 70 70 comecei em 70 lá em 1970 começou lecionando que disciplina Koga eu comecei lecionando cálculo diferencial cálculo 1 ou 2 ou 3 é cálculo 1 2 é cálculo 1 e 2 depois foi passei pra vetores né cálculo vetorial vetorial depois até desenho até desenho geométrico dele foi na época que o Guido se afastou eu acho é foi isso mesmo o Guido se afastou pra cuidar de assuntos particulares dele lá da foi isso mesmo e aí você assumiu as aulas de desenho geométrico do Guido acho que também geometria descritiva também né Koga só geométrico só desenho geométrico ah legal foi uma época muito boa foi boa foi muito boa época não existe mais tempo daquele jeito né não né não muito bom viu Koga e você ficou lá na Fafija até quando exatamente olha não tô lembrando mas olha fiquei acho que até 2000 foi não eu entrei eu entrei na receita estadual em 95 acho que ficou até 2003 não né é por aí mesmo é por aí aí logo em seguida eu entrei no outro serviço né daí você já entrou no outro serviço isso mesmo isso mesmo mas o o Koga ele também fez é fez parte de um grupo que trouxe de novo o curso de matemática né isso foi isso mesmo aí renasceu de novo a licença habilitação não curso de matemática licenciatura plena licenciatura plena isso isso né é aí que me lembra licenciatura né foi em noventa foi em maio de noventa e um que voltou a licenciatura plena por aí né deve ser é maio de noventa e um por aí e na época nós nos reunimos que nós queríamos fazer uma grade curricular para o curso de matemática né nós usamos como modelo nós usamos a grade curricular da matemática da Unicamp é nós sentamos né e começamos a querer fizemos uma adaptação né uma adaptação da grade curricular da matemática da Unicamp para implantar o novo curso de matemática aí na Fafísia né e foi uma grade curricular muito muito boa curioso também o curioso também uma disciplina muito pitoresca que tinha no curso introdução à computação ah verdade tinha essa tinha essa disciplina também o pessoal aprendeu a mexer com o computador naquela época era inédito né naquela época naquela época era inédito porque era era uma disciplina era uma disciplina que as pessoas falam pô mas por que que eu tô aprendendo isso né Kiko alguns alunos falam por que que eu tô aprendendo isso né eu fiz um curso em orina de programação sabe antes mesmo dessas de implantar lá em Jacarezinho fiz um curso lá na na no Mofa Regis sabe bem antes de começar lá em Jacarezinho um curso de programação programação sênior né para começar a mexer naquela época era inédito comecinho né sim eu me lembro que na década de 90 né não 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 tinha computador lá na Fafis é não tinha nada aí a professora Edila a professora Edila ela era a diretora na época ela ela me convidou para fazer uma um trabalho de assessoria de informática né inclusive publicou a portaria né designando como assessor de informática da Fafis para eu cuidar da implantação dos computadores autoridade na época aí então eu fiquei encarregado né de implantar os primeiros computadores lá na na secretaria aí que começou né na Fafis a área da informática o tempo da informática né lá na Fafis verdade isso mesmo volta de 90 90 eu fui assessor de informática de 91 93 até colocar os computadores todos para funcionar na parte administrativa hoje funciona normalmente né até hoje funciona em todo lugar tá muito adiantado isso mesmo e aí no nosso departamento de matemática acontecia muita muitas situações né acontecia muitas situações que ficaram na nossa lembrança né muitas situações ficaram na nossa lembrança né aí eu queria conversar com vocês para ver o que que cada um lembra né de de alguma situação do departamento de matemática né nas nossas reuniões nas nossas decisões lá que nós tomamos se alguém lembra de algumas coisas assim para contar para a gente aqui hoje né eu tenho uma eu tenho uma aqui ó quando eu fui para Maringá na UEM eu fui com o Milton numa reunião lá sabe aí na viagem nós fizemos a ata sabe aquelas atas lá que estava 10 anos atrasado lembra aquele livrinho de ata lá do departamento fizemos todas as atas em cima do ônibus lá de Maringá para cá eu e o Milton aí chegamos aqui passamos tudo a limpo você vê cada coisa pitoresca né e o Nelson o Zé Carlos o Zé Carlos oi viu eu estou lembrando uma aqui também até lembrei do Alfredo falando que a gente tem momentos muitos momentos felizes temos momentos tristes também aí nessa história que escrevemos na nossa vida e eu me lembro da ocasião que o nosso queridíssimo Guido esteve em uma situação lá em Londrina né e aí eu paro um pouquinho para que foi um momento realmente de tristeza e eu quero aqui lembrar assim um poeta nordestino Leandro de Barros Leandro Gomes de Barros que ele num trecho de sua poesia ele escrevia assim quem foi que foi temperar o choro e salgou o pranto né e o Guido lá em Londrina no hospital nós fomos lá eu você o Kiko eu não sei se não lembro se o Koga estava e nós tínhamos que assumir as aulas do Guido e nós fizemos a ata dentro do hospital e dividimos as aulas e voltamos para Jacarezinho e continuamos até ele voltar a estar ao nosso lado é nós fizemos uma reunião lá na na antessala da UTI é exatamente olha eu quero eu quero também foi no ano 2000 eu quero convidar também aqui para fazer parte conosco aqui o professor Luciano o senhor Luciano foi nosso aluno na matemática depois ele se fez concurso e é professor agora inclusive é professor do curso de matemática na UEMP hoje e também tem história para contar lá da Fafija o senhor Luciano conta para nós como é que foi a sua chegada na Fafija a sua chegada no curso de matemática como é que foi essa história não sei o senhor o senhor Luciano conta para nós como é que foi a sua chegada na Fafija a sua chegada na Fafija no curso de matemática Boa noite a todos Boa noite 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 Bom dia Então eu entrei O senhor Luciano Professor Luciano, nós estamos com um eco que está vindo aí da sua sala. Por favor, veja como é que você pode fazer. Você tem que sair do YouTube para não dar esse eco. Ou então silencia só o YouTube. Silencia o YouTube, que daí dá certo. Agora liga o teu microfone novamente. Isso. Agora se vai dar certo. Essas tecnologias a gente pega de surpresa. Isso, agora está bom. Agora está bom. Uma boa noite a todos. Boa noite para o Sr. José Carlos. Boa noite para o Sr. Guido. Boa noite para o Sr. Nelson. Boa noite para o Sr. Kiko. Para o Sr. Koga. Estava até aqui agora há pouquinho, mas não estou vendo. Boa noite para o Sr. Koga. Então eu entrei por volta de 1990. Aqui, olha o Tom. Boa noite para o Sr. Koga. Quanto saudade. Tudo bem, Luciano? Muito saudade. Muito saudade. Então, tanto tempo, né? Tanto tempo, né? Mas é muito bom rever todos de novo aqui. É, então. Então eu entrei por volta de 1990, né? Fazendo o curso de ciências biológicas, né? Aí depois, gostei muito do curso. Eu tive com o professor, o professor Kiko. Deu aula para mim no curso. O professor Anei. O professor Nelson. Do curso de ciências biológicas, né? Aí depois fui para o curso de química. Eu tive aula com o professor Renatinho. Tive aula novamente com o professor Koga. No curso de... E no professor Guido. Aí depois fui fazer o curso de matemática. Aí tive aula novamente com o professor Zecario. Professor Nelson. Professor Kiko. Professor Koga. Professor Suzy também. Quanto saudade dela. É uma época que se marcou muito a nossa vida, né? Então, muitas saudades. A gente fica emocionado de rever todos novamente aqui. De ter sido professor de vocês. E agora estar trabalhando junto na faculdade. Eu tenho imensamente muito a agradecer a todos vocês. Então, é muito emocionante rever todos novamente, né? A oportunidade que eu tive na faculdade ali, né? Durante o curso. Sempre fui muito bem valorizado ali na faculdade. Então, eu tenho muito a agradecer a todos os professores da faculdade ali. É até emocionante a gente estar aqui de novo conversando com todos, né? Mas é muito emocionante. Faz parte da... 80% da minha vida faz parte da faculdade. Eu sempre gostei. Eu sempre morei no sítio. Sempre trabalhei no sítio. Aí a gente entra... Começando a faculdade. Comecei devagar. Fui dando aula. Fiz o curso de química. Fiz a ciência biológica. Assim que eu terminei o curso de química, já tive a oportunidade de ministrar aulas de química. Ministrei aulas de química durante o tempo da faculdade. Aí depois... Que era tipo um contrato, né? Aí eu... Que não era... Era tipo professor voluntário, né? Aí eu dei aula um tempo. Daí saía para fazer o curso de matemática. Aí terminei a habilitação de matemática. Aí voltei. Dei aula um tempo no curso de matemática. Aí encerrou o contrato de novo. Aí saí. Aí fiz o curso de física. Terminei o curso de física. Dei aula um tempo no curso de física. Aí depois parei um pouquinho. Aí voltei. Terminei o curso de biologia. Né? Em 2004. Terminei o curso de biologia. Aí daí surgiu. Tive a oportunidade. Saiu o concurso. Surgiu o concurso. Na faculdade. Aí eu prestei o concurso. Né? E tive... A graça de Deus de conseguir entrar. Conseguir passar o concurso. E agora sou professor efetivo. E o que eu tenho é muito agradecer a todos vocês. Pelo que fizeram por mim. Né? Muito bem, professor. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O seu depoimento. A sua história. Foi muito legal. E o Guido. É... O... Nós estávamos comentando aqui sobre os assuntos do departamento. O Guido também deve ter alguma coisa para contar para a gente da época do departamento de matemática. Né, Guido? Então, é... Até o fator mais interessante foi que eu recebi a visita de vocês lá, praticamente do departamento. Lá no hospital. Lá de Londrina. Eu estava... Eu estava em situação difícil lá, porque tive uma infecção generalizada e, graças a Deus, sarou e ficou tudo bom. E nós fizemos essa reunião lá no hospital. Quer dizer, é uma coisa sui generis, né? E outras passagens, porque a gente lá tinha, às vezes, dificuldade com as atas, como o Fogas também falou. Então, eu ia lá. E a gente praticamente fabricava a atas. E, mas, deu tudo. E o importante é que é tudo dentro da lei, tudo certinho. E a gente passou lá, né? O curso foi muito bom durante o curso de matemática. A gente, uma passagem boa minha, que eu tenho uma boa recordação, eu sou, a minha formação é engenheiro civil. Estudei na escola, na Universidade de Mackenzie. E tinha a consultora Moreira aí em Jacarezinho, o Carlos Moreira, era um dos donos dele, irmão do Chico Moreira. O Zé Carlos conhece bem. E eles que construíram o prédio da Fafija lá. E eu era muito bom em Concreto Armado, porque, quando eu era estudante, eu fiz estágio naqueles escritórios de Concreto Armado. E o Carlos Moreira me procurou aqui, às vezes, e acabei calculando toda a estrutura do prédio onde funcionou a Fafija, onde funciona até hoje lá. Então, tem essa marca minha lá também. Muito bom. Vale a pena a gente lembrar aqui que a Fafija funcionou em diversos lugares lá em Jacarezinho. Ela funcionou no Rui Barbosa, no colégio Rui Barbosa. Eu comecei no Rui Barbosa, depois passei para o colégio de aplicação um pouco, depois veio para o Cristo Rei. Depois é que voltou lá definitivo para a Fafija. Eu passei todos esses estágios lá. Eu gostava muito quando funcionava no Cristo Rei ali. Era centro da cidade ali, perto de teatro. Foi uma época muito boa, viu? É, né? Professor Decaro... Oi, Nelson. Só para avisar aí que a professora Suzy, ela está assistindo a gente. Só que, como eu recebi o link antes do link da sala, eu passei para ela. Então, ela está com outro link. E eu passei para a filha dela, porque ela não tem celular, e tem que passar por e-mail. Daqui a pouco, ela entra aí também, eu acho. Ah, que coisa boa. Ela está nos ouvindo. E é uma satisfação muito grande, que de vez em quando eu vou lá fazer um passeio lá, dar uma visitada para ela. Ela fez aniversário dia 15 de setembro, só lembrando aí. E é uma professora muito querida de todos. Acho que foi professora Suzy do Guido. Foi de todo mundo. É, eu acho que só não foi professora do Guido. Ela foi minha professora de álgebra, álgebra moderna. Ela foi minha professora de álgebra moderna. Acho que não foi professora... Do Koga foi professora? Não, né, Koga? Fica o microfone, Koga. E a álgebra moderna também. Ah, a professora Suzy foi seu professor também. Também, também. O Kiko também ou não? Kiko também. Foi tudo junto. Foi. É? Foi sua professora também, né, Kiko? Então, ela foi professora de todos. O Luciano também, Luciano? Foi, sim. Foi minha professora de álgebra. Ah, então. Então, a professora Suzy foi professora de todos nós. E foi colega de trabalho do Guido, na época, né? É. Ela assistiu a gente. Hã? A Suzy é muito competente. Ela fez o curso de matemática plena na USP, em São Paulo. Ela era muito humilde, muito simples, mas era de uma competência extraordinária. Eu tenho o prazer, todo ano eu converso com ela por telefone, época de Natal. Então, a gente troca, telefonema aí. E ficamos um tempão conversando. Eu ponho ela a par de alguma coisa e vice-versa. A gente tem um apreço muito bom por ela, viu? Que coisa boa. Tomara que ela consiga entrar, né, Nelson, aí na nossa sala? É. Pra fazer parte do nosso grupo. Eu passei o link da sala pra filha dela, porque tem que mandar por e-mail. Daí ela clica lá e entra. Vamos tentar. Outro eu liguei com ela e fiquei meia hora no telefone falando com ela. Sim. Que legal. Legal. Que coisa boa. Bom, vamos voltar um pouquinho agora pra conversar sobre as turmas que nós tivemos, as várias disciplinas que cada um lecionou. Porque teve uma época que a gente fazia um rodízio de disciplina, né? Um pegava um tipo de cálculo, outro pegava outro tipo de cálculo. A gente fazia um rodízio dos cálculos. Você lembra disso, né, Koga? Lembro, sim. A gente fazia um rodízio, né? É, lembro muito bem. É. Na época que o Koga dava aula de cálculo 1 e cálculo 2, eu tô lembrado aqui, eu dava aula de cálculo numérico e gráficos, né, no lugar da professora Alice Miva. Ah, é verdade. Isso mesmo. Então, eu, quando eu era aluno do quarto ano de matemática, a professora Alice Miva era professora de cálculo numérico e gráficos. Ela substituía o professor Mitu Minami, que era o prefeito de Ourinhos. É. E a Alice era substituta do Mitu Minami. E eu era aluno dela no quarto ano e ela me convidou para ser um assistente docente, vamos dizer assim. Um monitor, um monitor naquela época. É, monitor naquela época, né? Ela me convidou para ser um monitor no curso de matemática, no terceiro ano de matemática. Então, eu era aluno do quarto ano de matemática e era monitor do terceiro ano, né? Então, foi muito importante isso, porque depois, quando eu me formei, a professora Alice saiu da Fafija se afastou para ir dar aula, para ir fazer o mestrado na Federal de São Carlos. E eu fiquei no lugar dela, lecionando cálculo numérico e gráfico, né? Tanto no terceiro ano quanto no quarto ano. Aí foi na época que o Koga estava lá, chegou para dar os cálculos 1 e cálculo 2, né, Koga? É, foi isso mesmo. Nessa época. E depois nós fizemos o revezamento de disciplinas e tal. Então, eu também fui depois da aula de cálculo 1 e cálculo 2, né? Fiquei um tempão dando aula de cálculo 1 e cálculo 2 também. Enquanto o Koga estava dando desenho geométrico lá, a gente fazia esse rodízio, né? Então, havia na época um grande companheirismo entre nós, né? Não tinha essa coisa de... Trocava experiência, né? Trocava experiência, muito coleguismo, muito companheirismo, né? A gente... Tinha ajuda mútua, né? Ajuda mútua, né, Koga? Isso mesmo. Então, foi uma época muito boa. Não havia... Não tinha competição entre nós. É verdade. Não tinha competição entre nós. Você pegou as aulas, pegou as... Não tinha isso entre nós. A gente dividia tudo. Ah, tem tantas aulas. Nós estávamos em cinco. Tem que dividir essas aulas por cinco. Todo mundo. É verdade. Foi uma época muito boa. Muito boa. Pode falar, Kiko. Oi, Kiko. Então, justamente esse detalhe aí, né? Firmeou toda essa trajetória do... De matemática. Por isso que as atas nossas... A gente fazia... Foi telepatia, até, vamos dizer assim. Depois era só transcrever no papel, né? Porque havia, assim, uma unicidade, né? Uma disposição em querer atender a necessidade um do outro. Que a gente fazia tudo dentro da lei, tudo certinho e resolvia tudo com muita facilidade, né? Então, o colegiado nosso, todo professor que era de outro colegiado, de outro departamento, que eventualmente vinha dar aula no nosso departamento, hoje colegiado, né? Então, todos eles gostavam de trabalhar conosco, né? Mas porque era aquele entrosamento, né? Igual um time de futebol de salão que joga muito tempo, que toca a bola até sem onde está o companheiro, que a bola vai certinho no pé, né? Então, esse procedimento, essa união, né? Ela se perpetuou durante todo esse tempo, né? Eu estou saindo já, mas desde 87, né? Quando eu entrei na faculdade, né? Eu passei em concurso depois, né? Então, o andamento sempre foi esse, né? Então, a gente sempre primou para que isso sempre acontecesse, né? E continua assim. Nós fazíamos um jogo de ganha-ganha, né, Kiko? A gente fazia um jogo de ganha-ganha, né? Ninguém perdia, era ganha-ganha o nosso jogo, né? Olha, eu estou recebendo uma mensagem... Professor Zé Card, eu queria fazer um adendo aqui também. Um dos motivos da nossa união, do nosso departamento, que até os outros departamentos não conseguiam fazer, é porque nós nunca, mas nunca, nunca, em tempo algum, pusemos política no departamento. Nunca, nunca houve política. Isso aí eu acho que foi um fator agregador, viu? É verdade, Guido. Olha, eu vou agora convidar a professora Suzy para fazer parte da nossa reunião. Professora Suzy. Que beleza. Nós estamos esperando a senhora, professora Suzy. Ela chega... Ô, dona Suzy. Ela chega daqui a pouquinho. Vamos aguardar mais uns minutos. Vamos aguardar mais uns minutos, com o trânsito no caminho. Ela já chega já. Ela já chega já, já. Se a professora Suzy já estiver pronta na nossa antessala, ela pode entrar, nós estamos aguardando ela aqui. Estamos aguardando a senhora, professora Suzy. O Guido chegou a uma época que você chegou a... que você assumiu a direção da Fafísica também, Guido, ou não? Eu fiquei... Eu fui interino lá por pouco tempo, alguns meses, na época que estava para o Renatinho tomar posse, mas a nomeação dele estava interditada, ele tinha mandado segurança, um monte de coisa. E nessa época, como eu era dos professores mais velhos, eu fiquei lá como interino. Tem um nome lá que eu não me lembro. Você era decano. Você era decano. Isso, decano. Mas eu fui diretor por esse motivo, lá uns três, quatro meses, no máximo. mas foi muito bom. Foi uma época dura, porque todas aquelas brigas lá... A escola era rachada, o departamento de história era muito político, então, era um problema danado. E a gente lembra lá que foi a parte pior minha quando eu passei na Fafísica lá por causa dessas brigas, tudo mal-estar, coisa lá. Graças a Deus, foi tudo superado. Graças a Deus. Bom, nós estamos falando dos locais que a Fafísica funcionou, não é? Isso. A Fafísica, ela foi para o colégio, começou no colégio Rui Barbosa, depois ela passou a funcionar no Cristo Rei, no colégio Cristo Rei. É, antes acho que ela funcionou um pouco no aplicativo, viu? É, mas aí é isso que eu quero falar. No prédio onde está funcionando a Fafísica, lá era o ginásio de aplicação da Fafísica. Isso. Exatamente. Era o ginásio estadual de aplicação. E a Fafísica do Cristo Rei, ela foi lá para o ginásio de aplicação. E aí, depois, aquele prédio passou a ser da Fafísica, foi feita uma grande reforma, eu tive o prazer de participar daquele momento da Fafísica em que estavam preparando aquele prédio para receber a Fafísica, eu estava na vice-direção, depois também na direção, eu tive o prazer de participar da preparação daquele prédio. Você não falou de quantos caminhões de terra vocês tiraram lá para fazer todo aquele pátio. E tem uma lembrança tua lá, infinita, que é um pé de pé, quem olhar lá, quem plantou foi o professor Zé Carlos. Foi mesmo. Plantei aquele pé de pé em 1972, quando comecei a dar aula na Fafísica. Aquele pé de pé está lá ainda na frente da Fafísica. E aquele estacionamento que tem na frente da Fafísica, foi feito para... E nós tiramos um barranco ali da frente, para tirar aquele barranco da frente e fazer aquela escada da entrada ali, saíram 500 caminhões de terra dali. Eu lembro disso. Foi justamente na época que nós estávamos na administração da Fafísica e acompanhei toda aquela obra ali e tirar a entrada da Fafísica que era naquela pracinha do lado, a entrada era um portãozinho bem pequeno. e eu pensava que precisava ter uma entrada maior para a faculdade. Então, eu pensei... Mais imponente, né, Zé? Mais imponente. Mais imponente, né? Pensei naquela escadaria ali na frente e aí, para fazer aquela escadaria também, nós tiramos todo aquele barranco, fizemos um corte ali, saíram 500 caminhões de terra ali para fazer aquele estacionamento e aquela escadaria ali que tem até hoje lá. Então, aí a Fafísica foi para lá. a Fafísica foi para lá, e depois chegou o professor Calisto como diretor e ele começou a construir os laboratórios também, fechou alguns pátios internos que tinha ali, transformou em uma biblioteca, em laboratório. Então, foi feito um trabalho muito importante também pelo professor Calisto ali depois naquela... depois que ele chegou, sabe? Foi muito bom ali. E aí, ali aquele terreno onde está o estacionamento da Fafísica, aquele terreno era um terreno do Bamerindus, fazia limite ali com a Fafísica, era um terreno do Bamerindus e o Bamerindus doou para o diretório acadêmico aquele terreno e depois o diretório acadêmico transferiu para a Fafísica aquele terreno e a Fafísica ficou então com aquele estacionamento maior todo lá que tem até hoje lá atrás da Fafísica. Depois aquele estacionamento a gente usou só uma parte do terreno porque depois tinha outra parte lá de trás que hoje acho que está o corpo de bombeiros lá, me parece, até aquela área chegou a ser da Fafísica aquela área também. Bom, são histórias, se a gente ficar contando histórias aqui, nós vamos ficar, vamos passar a noite falando de histórias do nosso tempo da Fafísica, do nosso tempo do curso de matemática. Vamos passar horas e horas aqui falando sobre isso. Agora o Kiko, o Kiko que chegou depois do Guido, depois de mim, depois do Koga, ele já pegou um outro ambiente da Fafísica, já pegou um outro tipo de aluno. E o Kiko podia falar um pouco para nós sobre essa clientela que você encontrou lá quando você chegou, não é, Kiko? Pois é, exatamente, é quando havia mudado o transformado curso de matemática em curso de ciências com habilitações, né? E a dificuldade era exatamente essa, como professor, né? A gente tinha aquela dificuldade em razão dos propósitos dos alunos, né? Então, todos faziam ciência porque a grade tinha bastante carga de física, química, matemática e biologia, já preparando os alunos para entrarem nas respectivas habilitações. E essa dificuldade a gente, como professor, tinha porque o pessoal da biologia, por exemplo, já tinha mais dificuldade na área de física e matemática, né? E vice-versa, o pessoal da área que queria fazer física, matemática, né? E já tinha dificuldade também de acompanhar mais, né, eficiência as aulas específicas de biologia, por exemplo, e então foi aí que foi suscitando essa vontade nossa, né, junto com os colegas do colegiado, né, do departamento, né, que grande parte estão presentes nessa sala e então para a gente conseguir, né, revoltar, conseguir licenciatura plena, né? Então foi uma batalha longa de muitos anos, né, quando pensava que estava quase certo, alguma coisa acontecia e o sonho, né, desfazia, né, mas com o Tocanda é que por fim conseguimos, né? Lembrando aí a questão do pé de pé, né, eu me lembrei que eu, quando eu estava na direção do CCHE, minha sala era bem na frente ali, né, na época do inverno, os IPs ficavam todos floridos, né, então eu olhava pela janela, a janela é grande, né, eu olhava pela janela assim no meu trabalho ali, com a cabeça quente, aquilo parece que descansava a cabeça só de ver a beleza dos pés de pé, né, e agora descobri, então, quem foi o autor da arte, né? E uma outra coisa que eu estou me lembrando aqui, que teve uma época que o curso de matemática funcionava à tarde e à noite, né, Guido? Eu não peguei à tarde, viu? Eu dei aula também no curso de ciência e que funcionava à tarde e à noite. Teve uma época que eu fui professor no curso de ciência, dava fundamentos da matemática, geometria plana, essas coisas, na parte da tarde e na parte da noite. Agora, matemática plena, eu não me lembro de ter havido na parte da tarde, não, viu? Sempre à noite. Mas habilitações tinham à tarde, né? Habilitações, sim, outros cursos, curso de ciência mesmo, tinha à tarde e à noite. Deixa eu falar uma coisa, ô Nelson, você pode tentar conversar com a professora Suzy lá pra ver se ela tá conseguindo entrar? Eu tô conversando com ela aqui, na verdade, eu tô conversando com a filha dela, Adriana, que ela tá lá em Ribeirão Preto, e eles estão tentando, entendeu? Mas o problema é que se tivesse celular, você manda um link, a gente entraria direto, mas como é pelo e-mail, daí tá tendo um probleminha, mas ela tá tentando, eu não sei até que hora que nós vamos aqui, né? Vamos aguardar mais um pouco pra ver se ela chega, né? Isso. Vamos aguardar mais um pouco pra ver se ela chega. Bom, eu me lembro também que agora vamos passar, nós vamos passar pro século XXI, né? Nós estamos até agora falando do século XX, né? Do século passado, né? Quando no século... Sô Zé Carlos... Quando no século XX... Pois não? Pode falar aqui. Então, eu quero aproveitar a oportunidade de tantos grandes professores que foram pelo colegiado que estão, né? É... Revigorando a nossa saudade, né? Quero apresentar aqui uma ex-aluna, foi aluna minha, que tá com muita saudade de todos aí. O que foi o final? A minha esposa. Puxa, não é, Neiva. Ô, Neiva. Um abraço pra todo mundo. E aí? Primeiro. No bem. Um abraço pra você. Foi minha aluna também, né, Neiva? Foi nossa aluna também, né? Aluna de todos, né? É. Minha também. Foi aluna de todos. Vai. Foi nossa aluna. Eu tive a alegria de assistir o casamento do Kiko e da Neiva há uns 25, 26 anos à tarde, numa parte, num dia ensolarado à tarde, lá na Catedral de Jacarezinho. Depois teve uma festa gostosa lá no clube, lá. Muito bom. Tá lembrando? É. Muito bom. Muito bom. Depois, então, quando nós... Vamos pular agora aqui pra implantação do curso de matemática e licenciatura plena. Depois que terminamos com o curso de ciências e as suas habilitações, aí voltou o curso de matemática e licenciatura plena. Foi um processo muito difícil pra tocar esse processo, pra fazer acontecer um novo curso de matemática. Um processo difícil. Havia uma força contrária pra que não existisse mais o curso de licenciatura plena em matemática por parte até da Secretaria de Ensino Superior do MEC, que queria manter os cursos de habilitação. E nós tivemos que fazer um movimento político pra conseguir implantar esse curso novamente. Fizemos o... Todinho o projeto foi montado por todas as nossas mãos lá no departamento. Nós tínhamos... Tivemos uma pessoa que nos ajudou muito, que é a pessoa que digitava tudo, escrevia o projeto pra nós. O Guido... esse dia nós estávamos conversando, né, Guido? E nós vimos uma foto, né? E nós estávamos vendo a pessoa que nos ajudou, né, Guido? Era a Arcângela, né? Era a Arcângela. Arcângela. É a Arcângela. Funcionária eficiente lá. Infelizmente, ela pegou um câncer e nos deixou há muitos anos atrás. Puxa vida! Mas fica aqui hoje a nossa homenagem para a Arcângela. Uma homenagem nossa para a Arcângela que nos ajudou a escrever todo o projeto do curso de matemática. Ela era que datilografava tudo naquela época, né? E fazia, escrevia pra nós os projetos do novo curso de matemática, sabe? Depois nós levamos esse projeto pra secretaria pra Curitiba, pra ser aprovado esse projeto, né? E o Conselho Estadual de Educação, naquela época passava pelo Conselho Estadual de Educação, né? Na Diretoria de Ensino Superior. Nós levamos em mãos lá na Secretaria, no Conselho Estadual de Educação, recebemos a visita dos especialistas, né? E aí essa foto que nós estávamos vendo, eu e o Guido que nós estávamos vendo essa semana, né? É uma foto que nós recebemos um senhor, um professor e uma professora, né? Que vieram pra fazer a visita técnica pra aprovar o curso ou não, né? De matemática, né? Então nós tínhamos, nós estávamos vendo uma foto em que estávamos juntos, né? Eu, o Guido, a minha esposa, a Ana Cláudia e a Arcângela juntos, né? Numa foto, almoçando, né? E aí eu achei essa foto e mostrei pro Guido e nós estávamos, então, relembrando, né? Daquele ano que foi o ano da autorização de funcionamento desse novo curso de matemática, né? Esse ano foi em 91, né? E a autorização pra funcionamento saiu em maio de 91, né? Então, foi na década de 90 isso, né? E esse curso funciona desde a década de 90 até agora e entrou no século 21 funcionando e nós temos vários alunos nossos, né? Ex-alunos nossos que estudaram nesse curso já no século 21, né? Estudaram nesse curso já no século 21. Eu quero dizer aqui em especial a turma de 2005 que eles têm um grupo no WhatsApp, né? E que eu faço parte desse grupo de ex-alunos então eu quero também relembrar aqui desse grupo de alunos alunos que também deixaram uma marca forte muito importante na Fafija, né? Temos vários alunos desses que seguiram a carreira docente tem alunos nossos que fizeram mestrado tem um outro que fez doutorado o Tiago, né? É doutor lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e muito ativo no ensino superior lá do estado e foi nosso aluno também justamente nessa época do século 21 já do curso de matemática, né? E tem outros alunos que eu não estou me lembrando agora, né? Que também seguiram a carreira docente fizeram mestrado fizeram doutorado que estão atuando em diversos pontos do Brasil, né? E que levam o nome da Fafija no seu diploma e que estão realizando um trabalho exemplar nas escolas onde trabalham. Isso é uma coisa que nos dá muito prazer, muita alegria, né? Saber que nós pudemos contribuir de alguma forma para o crescimento dessas pessoas, né? E ao mesmo tempo que nós contribuímos para o crescimento dessas pessoas, nós também aprendemos com eles a lidar com diversas situações na nossa vida que até hoje nos servem de lição. Então, a gente tem que agradecer muito também os nossos ex-alunos, aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui juntos para nós agradecermos aos nossos ex-alunos pela oportunidade que eles nos deram de também crescermos junto com eles, nos desenvolvermos profissionalmente, espiritualmente, por conta do relacionamento que nós tivemos com eles, por conta de nós termos encontrado com eles nesse mundo e nós aprendermos tanta coisa com eles enquanto nós estávamos juntos. Então, é importante a gente aproveitar esse momento e homenageá-los também, todos os nossos ex-alunos. Então, nossos ex-alunos que estão nos assistindo, sintam-se abraçados por todos nós aqui e recompensados que nós sentimos essa que estamos recompensados por termos encontrado vocês no caminho da nossa vida. Muito obrigado nossos ex-alunos. Eu quero ouvir um pouco mais o Guido que tem muita história para contar. Quero ouvir um pouco mais o Guido e eu vou provocar o Guido agora para ele contar um pouco para nós da história dele como professor. Ele foi professor de desenho geométrico, foi professor de geometria descritiva, foi professor de fundamentos de matemática. Você lembra mais, Guido, do que você deu alguma outra disciplina? Não, basicamente essas, né? E geometria, geometria plana também, eu lecionei no curso de ciências. Então, a gente teve uma passagem, a gente lembra muito, a gente era muito amigo dos alunos, embora com muito respeito, não era assim, passou todo mundo, os alunos, aprendiam mesmo, porque a gente dava aula com capricho, eu não me lembro nem uma vez de ter dado aula sem ter preparado a aula, eu posso falar com orgulho, e encontro com alunos até hoje, eles vêm conversar com a gente, teve passagens assim, interessantes, eu lembro uma passagem, que eu gostava muito na aula, às vezes como forma assim de desanuviar um pouco, contava alguma historinha e o aluno falava alguma coisa lá, a gente, então, o aluno pediu para mim para eu indicar um livro de matemática para ele, aí eu escrevi na lousa o mundo de Sofia, que é um livro famoso de filosofia, muito bom, mas por que a matemática vocês encontram com o pessoal aí nos barzinhos, vai falar em matemática, o mundo de Sofia vocês aprendem, conversam lá, poesia, todas essas coisas bonitas, então a matemática é muito bom, mas vocês precisam ter um pouco também de sensibilidade, porque a matemática faz parte da filosofia, né, a filosofia é abrangente, a matemática é um ramo, e a gente, essas passagens, interessante, não é, eu tive uma passagem nos anos 60, logo no começo, tinha uma freira, eu não lembro o nome dela, eu acho que ela era polonesa, naquele tempo as freiras usavam aquelas patinas grandes, e a matéria era descritiva, geralmente a descritiva era uma matéria, não era muito fácil a matéria, e eu lembro que eu passei e ela estava colando, eu fiquei com vergonha, então eu virei a cara, disfarcei lá, ela no meio daquela saia lá das patinas, os papelzinhos dela, ela olhou para mim e começou a rir, são coisas assim que a gente lembra, tem essas passagens, depois ela viajou, foi para Roma e mandou uns cartões postais para mim, foi, a gente, são coisas assim que parecem, agora, problema grave com o aluno, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema assim com mal-estar, com discussão, com nada, 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 foi tudo muito bom, a gente saía, saía da escola lá, 10h30, 11h, às vezes ia para os barzinhos que tinha ali ao redor da faficha, encontrava um, encontrava outro, tomava uma cervejinha, batia uns papos gostosos, isso aí dá muita lembrança para a gente, são lembranças que não acabam mais, e a gente tem que olhar para trás e ver que deixou um rastro, e eu fico feliz de ter deixado um rastro aí na faficha, foram os melhores anos da minha vida, eu entrei em 65, agosto de 65, me aposentei como professor titular em 2003, saí como general, depois eu voltei quatro anos até 67 como escoteiro, professor, colaborador, e não fiquei mais tempo lá porque acabou o contrato, não tinha como renovar aquilo, senão estaria lá até hoje, porque aquilo lá foi a minha vida lá, viu? É, gostaria, era, fui feliz lá. Vamos ouvir agora, vamos ouvir o depoimento do Kiko agora em relação à passagem dele pela faficha, como aluno, como professor, o que você tem para dizer Kiko, para nós? Então, na realidade, eu diria o mesmo que o professor Guido disse, porque eu vi assim, por exemplo, como aluno, depois como professor e depois como chefe de departamento que a gente fazia aquele revezamento, igual eu estava dizendo agora há pouco que as aulas a gente, de vez em quando, mudava as disciplinas ali e tal, para acertar a situação de um, do outro, então, quer dizer, esse bom relacionamento que a gente tinha no departamento, eu acho que a gente transmitia isso para os alunos nas salas e o ambiente de sala era também muito bom, sempre foi muito bom. Então, com todo o curso, por exemplo, igual eu, nós que demos uma aula de cálculo diferencial, que é uma disciplina que, às vezes, normalmente, os alunos têm mais dificuldades, e, no entanto, a gente fazendo de tudo para ver se o aluno aprende melhor, procurar cada vez mais a forma de abordar, procurando conhecer mais a dificuldade do aluno para poder resolver melhor as questões, e, mesmo assim, a gente via que, principalmente o cálculo 1, quando era no primeiro ano, então, dava muita reclamação, muitas TPs, então, o número que passava mesmo era bem pequeno, e a gente percebia, assim, que com tudo isso, os alunos ainda, quando tinham uma oportunidade de assistir uma aula de DP, que, às vezes, não dava para assistir, porque só tinha aula à noite, não tinha aula à tarde, e, às vezes, eles tinham, o professor da disciplina deles faltava, eles vinham lá na sala que eles tinham ficado no DP e pediam para assistir a aula lá, então, a gente via, assim, que, com tudo, às vezes, tem essa reprovação que a gente não queria, mas a gente estava tentando, mas a situação era um tanto complexa, mesmo assim, a gente via que os alunos tinham aquela satisfação, né, em assistir a aula, né, em ter aquele prazer de poder assistir, porque eles sabiam que o professor estava, né, imbuído daquele desejo de transmitir o assunto, né, até sempre brinquei com meus alunos, olha, eu nunca, não preparo para serem iguais a mim, né, aí já leva um susto, o objetivo e preparar que vocês sejam muito melhores, que vocês brilhem, né, porque é o maior prazer quando a gente tem um ex-aluno dando uma palestra para a gente assistir, né, então, essa sensação eu passei por vários anos, tenho passado por vários anos nessa minha trajetória. Legal, legal. E vamos ouvir o Nelson agora, o que o Nelson fala, né, da passagem dele pela Fafisa, pelo Departamento de Matemática, o que que isso somou pra você, né, na sua vida, Nelson? Liga o microfone, Nelson. É, pra mim, realmente, o Zé Carlos e meus amigos todos aí, a quem nos acompanha, por essa... Tá sem câmera, tá sem a câmera. Por essa transmissão, né, é realmente, na minha, foi, assim, de grande importância na minha vida. Como eu sempre, é, eu sempre digo, né, que ninguém pega a fila pra entrar na vida do outro, e nenhum outro pega a fila pra entrar na vida da gente, quando a gente vê, tá um na vida do outro. Então, quão grande hoje é a nossa família, né, nossa família de companheiros de Fafisa, de gente que nos ensinaram, gente que aprenderam com a gente, enfim, né, até a Cora Coralina que fala assim, feliz aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina, né, isso aí é a coisa mais certa que tem. E muita, talvez, talvez não, eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que ensinei nessa minha passagem pela Fafisa, né, e nesse sentido, nesse sentido, eu lembro, assim, tem alguns professores que marcam a gente, eu não vou falar o nome, mas com algumas coisas, assim, que ocorreram durante o nosso encontro, por exemplo, tem um professor que um dia disse assim, todo mundo vai ao mercado, compra, leva, vai à farmácia, compra, leva, e etc, e vem aqui na escola, paga o produto e não leva o produto, né, e tem também um que falava assim, tudo falando em matemática, se pintar a porta, não sai mais da sala de aula, essas coisas assim, quando às vezes tem alguma certa dificuldade, e realmente, falando em dificuldade, a matemática, ela não é difícil, eu não acho, não acho difícil, mas normalmente entram várias pessoas, 50, 40, 50, e saem pouco, como na FATEC também, né, e falando em FATEC, eu fiz FATEC por causa da Suzy, a Suzy foi a grande incentivadora, a grande motivadora, que fez com que eu fizesse FATEC que origem uma faculdade, assim, de renome, e tive o prazer de tê-la como professora, e o professor Jé Carlos também, como professor na FATEC, na FATEC, né, e assim por diante, mas também, eu lembro do Guido, esse eu vou falar o nome, do Guido, quando ele falava assim, faça um rascunho, suponha o exercício resolvido, e depois, aplica lá, né, Guido? Marcou muito assim, e assim, uma pessoa, como todas, importantíssimas na minha vida, mas o Koga, por exemplo, que eu nasci na cidade, onde a família dele toda morava, e a gente chupava sorvete, e tal, enfim, lá no bar do Koga, e eu vim, não conheci, porque a gente não conhecia, só via, mas não conhecia, estudamos no melhor colégio que tinha, né, Koga? Com a dona Olímpia e tal, lá no colégio estadual de Irapuru, no estado de São Paulo, e um dia, a professora Suzy me leva lá na sala dos professores, e me marcou, foi um divisor de água na minha vida, quando eu encontrei o Koga na sala, que começou a falar, eu falei, não é possível que seja, e era o Koga de Irapuru, né, e estamos juntos até hoje, fui padre de casamento da filha dele, sempre nos falamos aí por telefone, enfim, a nossa história de vida é como eu digo, é escrita a várias mãos, e isso aí muito me honra, me orgulha, me deixa, sim, prazeroso, satisfeito e honrado em participar de uma sala como essa. Eu estou aqui recebendo informações, a professora Suzy ainda continua com dificuldade para entrar, não sei se vai dar tempo dela entrar, mas eu quero também deixar registrado, professora Suzy, se a senhora não conseguir entrar, quero também homenageá-la pela capacidade profissional da senhora, pela mulher que a senhora é, uma professora justa, uma professora com muita sabedoria, uma colega de trabalho, maravilhosa, e agradecer a senhora também, que foi, a senhora que me indicou para dar aula na FATEC de Ourinhos, me lembro que eu estava dando aula aqui na Fafis, e a senhora me convidou e me disse se eu gostaria de dar aula na FATEC de Ourinhos, que a senhora iria indicar o meu nome lá, quero também agradecê-la por isso, estou lá até hoje, no Centro Paula Sousa, entrei no Centro Paula Sousa pelas suas mãos, muito obrigado, professor Sousa, muito obrigado por ter sido minha professora, aprendi muito com a senhora, disciplina, determinação, disposição, que são pilares para qualquer pessoa se desenvolver, é ter disposição, disciplina e determinação, isso eu aprendi com a senhora, muito obrigado professora Sousa, por tudo que a senhora fez com mim, muito obrigado mesmo, e sinta-se abraçado, mesmo que a senhora não consiga entrar na nossa sala, a senhora já está aqui conosco. Vamos continuar então, vamos, agora, ouvir um pouquinho do Koga, sobre o que que é que significou essa passagem dele lá pela Fafis. Liga o microfone, Koga. Ótimo, ótimo, já está entrando. Tá, o que que significou a sua passagem pela Fafis como professor, Koga? Puxa, a vida, viu, olha, uma lembrança que não me apaga nunca. Sabe essa passagem que o Nelson contou agora? Hum. que um belo dia eu estava na sala dos professores, aí veio o Nelson e veio a Suzy lá e começou a contar que eu fazia, morar, morei junto lá na mesma cidade do Nelson, sabe, quando pequeno, lá numa cidade pequenininha no interior de São Paulo. Aí, aí eu lembrei de tudo isso, né? Muito bacana, viu, puxa, eu lembro da escolinha que a gente frequentava, desde o ginásio ali na cidade pequenininha no interior de São Paulo, que hoje não tem nem colegial, hoje. não tem nem escola lá, mas naquela época a gente, para estudar o colegial, tinha que viajar 40 quilômetros para estudar o colegial, sabe? Só tinha ginásio lá na escola, na cidade. Era uma dificuldade danada. Hoje, você encontra escola em tudo quanto é esquina. Muito bom. Luciano, você quer falar um pouquinho para nós aí? O que que é passar? Fala, Luciano, é o mais novo da turma. Contar para a gente, Luciano, o que que significou para você na sua vida, passar pela Fafija, passar pelo curso de matemática, o que que significou para você isso, Luciano? Isso para mim foi muito importante, porque fez parte da minha vida e continua fazendo parte da minha vida e vai continuar fazendo parte da minha vida. Então, foi muito importante conhecer, entrar na faculdade, fazer os cursos. Eu lembro dos barzinhos que vendia com o Coda, né? Nós ia comer uma saladinha lá de buchouro, o senhor Tico da nossa energia, o senhor Nelson, o senhor Zé Carlos, o senhor Guido, nós fazíamos os churrasquinhos lá com o pessoal lá, era muito animado, como o senhor Tico mesmo falou, e os nossos colegiados, sempre foram colegiados, todo mundo se deu muito bem, um sempre respeitava as ideias dos outros, nunca teve divergência entre os professores, né? Assim como vocês foram o meu professor, né? Eu também fui professor, da professora Nari, aqui também, também, apartamento, o senhor Fernando, então, é uma vida, né? A gente fez parte disso aí, vocês foram dos nossos professores, nós somos professores de outros, eles também estão todos trabalhando juntos, né? O senhor Fernando está de licença, a professora Nari está dando aula, então, isso é muito praticante, como o Tico falou, a gente dar aula para um aluno e depois ver o aluno operando, né? Seguindo, seguindo os ensinamentos que você conseguiu passar para ele, isso é muito praticante para qualquer um de nós, eu acho. muito bom. E eu agradeço muito, né? E, como eu tenho enxergado de participar dessa sala, para mim, é muito gratificante. Legal. Bom, eu acho que eu vou conceder a palavra um minuto para cada um, para cada um fazer a sua despedida, né? Para nós entrarmos já numa, começarmos a nos preparar para nos, para embarcarmos novamente na nossa nave lembrança, né? Para nós voltarmos a viajar no tempo. O Guido, pode, o Guido, pode ter um minuto para fazer o seu encerramento, Guido. Ah, eu fico feliz de estar, de participar, de ter sido lembrado, é coisa de muitos anos atrás. e eu tenho um pensamento do Shakespeare que eu gosto muito. Pense, pensar, faz o homem sábio e a sabedoria torna a vida suportável. É isso aí. Muito bom. Koga, um minuto para você fazer o fechamento seu aí, Koga. Liga o microfone, Koga. Liga o microfone, Koga. Koga, está com o microfone, agora sim. Tá bom. Agora sim. Foi uma satisfação imensa de rever o pessoal, ouvir o pessoal, entendeu? Fiquei muito feliz da vida. Tá bom? Tá bom, legal. Muitas felicidades para vocês. Obrigado, Koga. Tá bom. Luciano. Ótimo, obrigado. Que isso, Koga. Luciano, um minuto aí para você fazer o encerramento da sua fala, Luciano. Liga o microfone, isso. Eu também fico muito feliz de participar dessa sala aqui, de rever todos e relembrar os momentos que passamos juntos lá no departamento, momentos que vou levar o resto da minha vida, momentos que todos os conhecimentos que vocês me passaram, tanto dos conteúdos do matemático como as lições de vida que vocês me passaram e eu fico muito contente com isso e agradeço muito de ter me convidado aqui. eu gostei muito e fico até sem palavras e tanta emoção de ver todos de novo. O Kiko, você faz a sua fala final, Kiko? Ok. Certo. Quero agradecer a todos aí por essa oportunidade, um momento muito gostoso, uma lembração. Quero aproveitar também para lembrar aqui o professor Milton de Pau Garcia, que também foi dessa esse time todo aí, também foi um que marcou muito a minha vida, ele teve lá aquela coleção de matemática, eu cheguei a dar aula há alguns anos com os livros dele, que estava na lista da Pau Garcia, que é um professor que dedicou muito também no departamento, ajudou muito a gente até fora dos horários de aula, tinha um grupinho de estudo que ele sempre vinha de ourinhos para cá para poder dar esse suporte para a gente cobrar nenhum centavo, só pelo prazer de poder ensinar aqueles que estavam com vontade de aprender, então tem essa questão, mas quero agradecer a todos vocês, como o professor José Carlos disse a dona Suzy, eu faço minhas as palavras dele também, e agradecer a todos vocês, agradecer também em dúvida nenhuma como o professor José Carlos falou, os nossos alunos, que a gente aprende tanto com eles, e foi por conta dessa interação entre professor e aluno que a gente também pôde se desenvolver bastante, e não seria isso, agradecer a Deus por esses momentos tão bons, por essas oportunidades tão boas, essa graça que Deus nos deu e que a gente como o nosso senhor disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, então a gente procurando fazer conforme a vontade de Deus, dar uma aula, ensinando com aquele prazer o aluno, então isso da mesma forma que eu senti isso para mim, eu procurei passar isso para os meus alunos, tenho procurado passar, e é o que eu sempre falo, Deus fez todo mundo diferente para um precisar do outro, e a gente precisando do próximo, a gente deixa de querer ser Deus, que é o maior dos pecados, que é o orgulho, e valoriza o próximo, e todo mundo cresce junto, cada um com a sua habilidade, então como eu disse, é um prazer a gente ver um dia um ex-aluno da gente dando um curso para a gente, então essa é uma coisa muito bonita, gratificante para a gente, ver que pode passar alguma coisa boa, o esforço valeu a pena, então eu nesse período todo só tenho que agradecer a Deus, e agradecer a esse pessoal que fez esse convívio tão gostoso, e que traz sempre muitas, muitas, muitas boas lembranças, grande abraço a todos. Obrigado, professor Nelson, agora a sua fala final também, por favor. Muito bem, então eu quero terminar agradecendo a minha participação aqui, a minha fala, agradecendo a Deus pelo dom da vida, e aproveitando a oportunidade vou fazer uma viagem até Piraju, para falar com a grande mestra de todos, que eu sei que assim todos a consideram, a minha querida, nossa querida estimada professora Suzy, entrando em seu coração, dizendo que ela é uma pessoa simples sem ser simplória, humilde sem ser subserviente, e foi sempre assim que ela lidou com seus alunos, e nós tivemos a grande oportunidade de estudarmos juntos na realidade, né, então um grande beijo, um grande abraço, em abraçando a professora Suzy, abraço a todos os outros professores, aí volta aqui para a nave, como o professor Jacaré falava das lembranças, aí me veio à cabeça o binômio é nostalgia e saudade, nostalgia, ambas as palavras nos levam a lembranças, nostalgia, lembranças de coisas ruins, saudades, lembranças de coisas boas, então nós estamos aqui num momento de lembranças, de saudades, lembranças de coisas boas, e isso é muito bom, é muito útil, né, e eu ia falar desse ditado que eu aprendi com o meu compadre Kiko, que é isso que faz essa interação entre professor, aluno, entre as pessoas que convivem, que é a diferença, é a gente ser diferente para que um possa completar o outro, como ele já falou, eu emendo aqui, né, e vou terminar me reportando a uma pessoa queridíssima minha também, chamada Delcino Rafael, que ele dizia assim quando tinha que partir de um lugar para outro, se eu me for melhor do que cheguei, estarei, terei cumprido 100% da minha missão, então é que isso, que possamos todos nós, né, e também levando a matéria de Calcutá, que ela dizia o que ela fazia, era uma gota d'água no oceano, então que possamos nós todos sermos uma gota d'água do oceano para que possamos formar, participar da vida cotidiana, né, e aí está o segredo do professor, que transforma o mundo transformando a pessoa, um grande abraço a todos, um beijo no coração, não tem palavra para expressar, o quão importante foi essa participação aqui nessa sala com queridos amigos, professores, né, e estendo esse abraço a todos os alunos, futuros professores, futuros, tudo aí na vida, um beijo no coração. Muito obrigado, também quero agradecer a presença de vocês aqui comigo, quando me convidaram para fazer a palestra de encerramento dos 60 anos de matemática, primeira ideia que me veio foi exatamente essa, de juntar os amigos, os colegas de trabalho da Fafija, do curso do Departamento de Matemática, num mesmo dia, numa mesma hora, apesar de estarmos distantes fisicamente, estamos juntos espiritualmente nesse momento, que nós estamos compartilhando das mesmas emoções. eu quero agradecer a vocês por estarem comigo aqui nesse evento, dizer para vocês que eu estou muito feliz de estarmos aqui e de vocês fazerem parte da história da minha vida. Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo e a todos que estiveram nos assistindo. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente, agora passo a palavra para o nosso diretor excelentíssimo, doutor, professor Alfredo. Muito obrigado, Jaqueline. Me falta uma palavra, simplesmente, para descrever esse momento. Muito obrigado. Tchau, tchau. É a faculdade mais antiga, é a que originou tudo. Ainda bem lembrado pelo professor José Carlos. Em 1959, tem início esse sonho. Ela antecedeu, inclusive, as grandes universidades do Paraná. A própria Universidade de Londrina, por exemplo, é posterior. Bem, fica aí a lição que todos esses professores nos deram. Me fizeram lembrar as palavras de Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam a vida toda e esses são imprescindíveis. Nosso muito obrigado a todos esses profissionais que foram imprescindíveis para todos nós. Valeu. Anália. Agora eu chamo a professora Anália, nossa dedicadíssima coordenadora de curso, a palavra. Por gentileza, Anália, bem-vinda novamente. Eu me sinto emocionada aqui, porque é uma história, né, gente? É a nossa história, né? Eu também sou fruto dessa história, desses professores maravilhosos. Quero agradecer ao professor José Carlos pela brilhante condução dessa noite, essa noite tão glamourosa. Professor Alfredo, obrigada pelas palavras também. E após a gente reviver esse momento, né, esse túnel do tempo, nas pessoas dos professores que por aqui passaram, eu gostaria de apresentar a vocês, não posso deixar de mencioná-los, que esse atual colegiado, deixado por vocês, nossos queridos professores, hoje eles estão sob a condução dos seguintes professores, que eu gostaria de nomeá-los na íntegra para que todos conhecessem a nova geração que faz parte desse colegiado da UEMP Campus Jacarezinho. Ele está sendo conduzido na atualidade por mim, como coordenadora, professora Anália Maria Dias de Góes, meu vice, professor Luciano Cornas, nosso professor Luiz Clemente Vianna Franco, que continua conosco, nosso querido professor, professor doutor Jorge Francisco Santiago Martim, professor doutor Jones Jacks Nervis, professor doutor Daniel Trevisan Sanzovo, professor mestre Fernando de Oliveira, também um ex-aluno nosso, né, dona? da UEMP, né, no momento ele está afastado para o doutoramento, a professora doutoranda Jennifer de Souza, professora doutora Nancy Nazarete Gatzek Correia, professor mestre Matheus Terlesk Silva, professor doutor Tiago Luiz Ferraza, professor mestrando Everton Bernardes Venceslau, professora doutora Luciana Fernandes de Aquino, e a professora mestre Suedna Rafael Brizola Rogato. Desses 14 professores, seis foram alunos desse curso, professor Luciano, professor Kiko, professor Matheus, professora Nancy e eu. depois dessa viagem, né, como o professor José Carlos nos convidou, eu convido vocês a fazer um minuto de silêncio para você resgatar quem você era e quem você se tornou depois que a matemática definiu os rumos de sua vida. além de números que todos chamam de ciências exatas, a matemática nos faz mais humanos, nos conecta com pessoas, cria amizades, desperta sentimentos, nos salva do destino, muitas vezes pré-determinado, realiza sonhos. Eu, eu saí da pobreza, do mato, para ser uma professora universitária, quando ao meu redor só havia terra vermelha. Vocês realizaram sonhos de paz que talvez nem tenham imaginado que estariam aqui. Além de números e fórmulas, quantas vidas transformamos? em quantos cantos do mundo estamos agora? Se educação pode fazer o mundo melhor, podemos estar em paz, porque o fizemos e estamos fazendo. Nossa luta, ela é eterna. Nossa história não dorme. Fica para vocês essa reflexão passamos agora para os momentos finais. Os meus agradecimentos à equipe de acadêmicos, mediadores dessa noite, responsáveis para o bom andamento da nossa transmissão, professor Everton, com a tradução em libras. Também agradecemos à comissão organizadora, incansavelmente, dia e noite, trabalhando para que esse evento acontecesse de forma online. os docentes do colegiado, nossos colegas que estiveram nos bastidores e que estão nos bastidores nos ouvindo agora, e o público presente. Muito obrigada pela participação durante a semana. Após cinco dias de grandiosas atividades, trocas de experiências e rodas de conversas, esperamos ter atingido o nosso objetivo, que nossos próximos eventos sejam ainda melhores e a esperança de estarmos presencialmente. Assim, declaro encerrada a 18ª Semana da Matemática Campos Jacarezinho. Deixo vocês com homenagem final dos alunos do curso de matemática, com um vídeo que fizeram com todo carinho para professores, alunos egressos e todos que comporam esses 60 anos da história do nosso curso. Tenham todos uma boa noite e um excelente descanso. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?